Música No espírito do SWU, o evento que uniu sustentabilidade e atrações musicais nacionais e internacionais em Paulina e interior paulista no último mês, os alunos da Escola Municipal Ibrantina Amaral do bairro Verona lançaram nesta semana o projeto ambiental de sustentabilidade Meu Bairro, Eu Amo, Eu Cuido Em parceria com a Júlia Activement, os alunos da ETFG ofereceram uma capacitação para um grupo de alunos e cada aluno tornou-se responsável pela sua sala, pelo seu lixo, organizando a escola mobilizando toda a escola agora, nós deles estão lançando a campanha Meu Bairro, Eu Amo, Eu Cuido, que foi da proposta da Prefeitura Paraíso, Eu Amo, Eu Cuido Então agora eles estão lançando para cuidar da comunidade Após participarem de um curso de liderança comunitária em parceria com alunos da Escola Técnica de Formação Gerencial a ETFG de Paraíso, os alunos do Ibrantina escolheram o tema sustentabilidade e meio ambiente e através dele criaram a ONG Instituição Patrulha Estudantil Solidária que ganhou a sigla ONG IPs para desenvolver atitudes de responsabilidade diante do consumismo e da produção de lixo disseminando a ideia para todos os alunos da escola O intuito do projeto é formar lideranças comunitárias mostrar para os jovens que eles vão ser participativos na comunidade nas instituições, na vida política, na vida pública Então o projeto trabalhou com eles em cima dos conceitos de ONG dos conceitos de liderança, dos conceitos de voluntariado e de participação social Guilherme, aluno da ETFG, gostou de ser multiplicador de ideias e garante que os alunos da Escola Ibrantina Amaral corresponderam às expectativas Muita gente acha que a pessoa já nasce empreendedora mas a gente vem mostrar que não, é possível desenvolver empreendedorismo principalmente as crianças E que aprenderam bem, eles só fizeram direitinho o que aprenderam? Sim, prova de ser o evento, né? Que está sendo sucesso, teve presença de várias autoridades e o público do barco Dentro do projeto, os próprios alunos foram responsáveis pelas ideias e organização do plano buscando o espírito empreendedor em cada um deles Eu aprendi que líder é muito diferente de chefe e a gente também descobriu vários líderes entre nós E também, para a gente ajudar o meio ambiente a gente não precisa de um ruim a gente precisa de um amigo e de mais um grupo para ajudar todos nós porque só nós a gente não consegue igual o necessário é fazer o necessário Nós passamos para a escola inteira agora nós estamos passando para o bairro e esperamos que isso passe para toda a cidade Alunos do oitavo e do nono ano foram envolvidos nesse projeto Após o lançamento da campanha de aniversário da cidade Paraíso Eu Amo Eu Cuido a ONG PES lançou a Ibrantina Eu Amo Eu Cuido e a atitude foi tomando proporções Agora, a população do bairro onde a escola está instalada foi inserida no projeto Para a diretora da escola, Rosélia Luz despertar o espírito empreendedor nos jovens é fundamental para que a inovação possa estar presente nas organizações do futuro Eles tornaram-se líderes Então a importância desse trabalho é que hoje eles uniram forças Eles aprenderam a ter boas ideias a fiabilizar as ideias o potencial do trabalho em equipe de procurar colaboração tendo metas e uma proposta Então eles desenvolveram uma atitude empreendedora de liderança unindo forças o que é necessário hoje para sobreviver na nossa sociedade Obrigada